Os líderes das sete maiores potências econômicas do mundo se reúnem a partir desta sexta-feira na cúpula do G7, na cidade italiana de Taormina. Mandatários dos Estados Unidos, Alemanha, França, Canadá, Itália, Reino Unido e Japão estão unidos na luta contra grupos jihadistas, mas divididos em temas como protecionismo e mudanças climáticas. O encontro é considerado chave para medir os efeitos da administração de Donald Trump e para confirmar se o americano vai cumprir com promessas contra o Acordo de Paris para reduzir as emissões de carbono. Ao contrário de seus aliados, Trump defende o protecionismo e já adiantou que pretende denunciar práticas desleais no comércio internacional. A presidência italiana pretende se concentrar na situação da África em busca de uma solução conjunta para a crise de imigração. Por isso convidou líderes da Tunísia, Níger, Nigéria, Quênia e Etiópia, de onde partem muitos dos migrantes que fogem da guerra e da fome.